Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Tô sumida, eu sei. Eu tenho até um vídeo pra postar, mas por que que preciso de editar? Desculpa. Mas enfim, gente, se eu estiver olhando pra cá ou pra outro lado é porque a câmera tá aqui, eu tô gravando o celular deitado e eu não tô sabendo olhar direito. Mas é isso. É... Vou fazer um vlog com vocês. Por quê? Não sei, deu vontade. Gente, hoje é dia de lavar cabelo. Minha cunhada comprou uns produtinhos de novo da Salon Line e eu tô afim de usar. Mas eu vou pedir a ela ainda. Ela me dá, mas ela sempre faz uma chantageminha. Chantagem. 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 Não tô conseguindo falar. A dicção hoje ela nem veio, sabe? Ela passou correndo ali. Enfim, tô com fome. Vou guardar os pratos e vou mostrar pra vocês. Depois eu vou lá pedir a minha cunhada e vocês vão comigo. Vou mostrar lavando cabelo também e finalizando tudo certo. Vou ligar a luz. Melhorou? Não. Mas amenizou. É isso. Eu queria entender por que botar o armário no alto. Se eu sou pequena e as pessoas que moram aqui também é. A única pessoa grande é Marcos. Eu não entendo. Se vocês estiverem achando estranho que eu tô na casa de Marcos, meu namorado. Ah, vou dele também pequena. Não sei. Não entendo. Me digam aí. Vocês preferem lavar ou enxugar? Ou faz logo os dois tudo de vez e acabou? Porque eu gosto de lavar prato. Mas tem vezes que eu tenho preguiça. Prefiro enxugar. Vou mostrar a vocês. Eita. Vou mostrar a vocês. Meio um pão só porque eu tô tentando, né? Me reeducar novamente. Pela melhoria. Um pão. É um pão minúsculo, né? Um pão minúsculo que assim, faz muito difícil. Mas é isso. Eu tô tentando me reeducar, né? Tudo bem. Tem que ser assim. É isso. Eu não tenho como... Eu vou passar a manteiga no pão. Me ajeitar aqui. Daqui a pouco eu mostro a vocês, né? Porque não tem como segurar e fazer ao mesmo tempo. Se vocês já estão gostando desse vlog, né? Eu não sou de fazer vlog aqui. Mas eu vou passar a fazer. Você já deixa seu like. Se inscreve no meu canal. Se você não me segue lá no Instagram. Meu Instagram está passando aqui na tela. Vai lá. Vai lá. Eu dou dicas lá. Faço várias coisas no story. E levo conteúdo muito bom, tá? Então, me sigam. Se você veio no Instagram, obrigada, gente. Por comparecer aqui no canal. Não vai dar pra gravar. Não vai dar pra gravar. Eu comendo, né? Mas eu já mostro pra vocês eu pedindo coisas da Janaína. E lavando o cabelo, tá bom? Olha o estado do meu cabelo. Lavei ele na última vez. Quarta-feira. Hoje é segunda. Porque sexta eu saí. Eu não tinha como lavar lá. Segunda, quarta e sexta. E sábado também eu saí. Fez eu ver algumas coisas lá em casa. E domingo eu botei cabelo. Foi ontem. Trabalhei. Então, só hoje pra lavar. Mas é isso. Vai, vai, vai. Vai dar certo. O cronograma vai dar certo. Bom, gente. Eu já acabei de comer e já lavei os pratos. Marcos agora tá morando logo com o meu pai. E olha que bom. Eu tô andando, sei lá. Não sei, questão de sentimento, essas coisas. E já estou na casa do lado. Então agora eu vou invadir o quarto de Jana. Oi, Téo. E pedir a ela. Se você não conhece o Téo, o Téo é esse aqui, ó. Essa coisinha linda que tá com osso na boca. É isso. Ele aparece muito lá no meu Instagram. Oi, Jana. Tô gravando um vlog pro canal. E... 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 Vim pedir a você... Sai, Téo. E vim pedir a você... Seus produtos. Pra eu testar pro povo. Olha como ela tá, gente. Joga no Free Fire. Tá viciada. Viciada. Sim, e aí? Ela disse que não, mas ela deixou. Vou lá buscar. Que fofa horrível, é isso? Vou mostrar. É aqui que eu guardo... Tá. Que eu gravo a maioria das coisas. Nesse parede. Cadê a gente? Eu invadi na casa dos outros. Aqui, ó. Mostrar a vocês. Prodo de limpeza dela. De limpeza, de tudo. Pera aí. Aqui, né? Tá bagunçado. Mas eu arrumei com ela. Tá? Porque eu ajudei. Ela comprou esse kit aqui, ó. Até mostrei lá no Instagram. Esse condicionador. Esse shampoo. Essa máscara. Essa aqui. Tem outra. Tá faltando uma. Que é a dessa aqui, ó. Por 96 reais. No site da Salon. Ah, achei. Meu Deus. Se fosse uma cobra, me matava. Ficava. Aqui, ó. E essa aqui também. Eu vou usar ela, só. Esse kit aqui. Por 96 reais. No site da Salon. Queria muito que fosse uma publi. Uma coisa assim. Mas não é. Infelizmente. Mas Deus... Deus... Vai abençoar. Que em breve vai ser. Eu tenho fé em Deus. Isso aqui é óleo, é? É, né? É óleo. Talvez. Eu uso. Talvez. Vou levar só por desencargo de consciência. O óleo também. Quer lavar cabelo comigo? Bora. É... Deixa eu ver. Não tem mais nada pra levar, não. Não consegui arrastar. Ela vai lavar o cabelo comigo. Porque ela não queria lavar o cabelo. Não é preguiçosa. Mas ela consegui arrastar. Ela vai lavar comigo. Acho que não tem mais nada pra levar, não. Tem esses pentes aqui. Mas lá eu tenho pente. Vou levar isso. Jana, você vai usar qual? Qual a hidratação? Deixa eu desligar a luz. Que é que paga a luz, hein? Eu não sou dona da coelho. A de ovo? Ela vai usar a de ovo. Bora, minha filha. Então, é isso. Vou arrastar ela aqui. E já já mostro a gente. Já no tanque, lavar o cabelo. Na nossa mistura, a gente colocou esse tônico. Não é um tônico aqui, né? Um tônico para crescimento. Que tem chá de hibisco, canela, alecrim, óleo de rícino. Que Janaína fez. Depois eu vou fazer um pra mim. Eu vou mostrar pra vocês também. Porque no dia que ela fez, ela não fez pra mim. Pronto, gente. Já consegui arrumar aqui. Agora eu vou começar a aplicar, né? A hidratação. Como é a primeira impressão, eu vou falar sobre o shampoo. É o seguinte. O shampoo é bom. A textura dele é bem mais líquida, né? Fluida. Dá pra deslizar bem e tal. Mas eu senti que ele resseca. E a Helena já tinha me falado que ele ressecava. Mas cada cabelo é um cabelo, né? A gente não pode comparar. Mas ressecou. Nada também agressivo. Porém, ressecou. E não tá na minha lista de melhores. Essa é a Lolline. O shampoo ficou a desejar. Mas, pelo que eu tô vendo, a máscara é boa. O cheirinho dela também é muito bom. Tô desembaraçando, né? Porque... Eu gosto de desembaraçar porque eu sinto que a hidratação faz mais efeito. Se eu estiver olhando pra cá, é porque eu tô olhando pro espelho, tá, gente? Ó, gente. Eu pausei aqui, mas já tô na metade da cabeça. Já finalizei essa. Finalizei não. Hidratei, né? E agora eu tô aqui desembaraçando pra aplicar. Quando chegar aqui na frente, eu mostro pra vocês como ficou. E assim, né? Pra mim, a hidratação ficou perfeita. Tá enluvando bem. Tá muito bom. Tô gostando, viu? Cheguei na... Cheguei na frente, gente. Ó, como o cabelo fica emoliente. Fica muito bom. É emoliente. Fica muito bom. Gente, meu cabelo tá grandão. Mas aí ele encolhe. Só na frente. Só na frente. É. Não sei o que aconteceu. Aqui na frente deu um pulo. Atrás continua. Tá crescendo, mas não tá. Não tá tão grande assim. E aí... Que? É... Já não tá aqui falando. Que quando a gente bota... Porque a gente fica muito tempo de trança, né? E aí... Ai, a trança faz crescer mais na frente do que atrás. É sério, ó. Dá pra vocês verem aqui a diferença. Nessa mecha mesmo. Aqui tá bem maior. Mas assim, é muito bom. É muito emoliente. Sério. Dá pra desembarassar de boa. Vou passar a escova aqui pra vocês verem, ó. É... Meu cabelo, ele tá bem ressecado. Eu tô hidratando bastante. Passando bastante óleo. As coisas. Eu usei o pote todo. Acabou. Tô raspando pra passar aqui na frente. Eu sempre... Amarro tudo aqui atrás. E deixa. Eu vou fazer as coisas. Fico três horas com a hidratação na cabeça. De noite de lenda. De noite que eu lembro, falo... Ai, você pode levar o cabelo de noite. É. Ai, de noite eu falo... Ih, eu preciso tirar a hidratação. Eu vou lá e lavo. E aí eu fico como? Com a rinite tacada. Já lavei o rosto, gente. Eu vou mostrar daqui a pouco o... O sabonete que eu usei. Eu vou usar agora a máscara. Vou mostrar aqui a vocês. Tô usando essa máscara aqui. Da Mary Kay. Aqui tem dizendo que a limpeza profunda. Comprei isso aqui. Nunca usei. Então eu vou usar agora. Quer dizer, eu usei agora. Pra limpar o rosto. E vou aplicar. Eu comprei mais porque é muito uso, né? E... Ai, eu cansei de passar com o dedo, gente. É a máscara que eu peço aí. Já tirei. É, eu vou usar agora o meu creme da Avon. Eu amo esse creme. Muito bom. Vou passar com coisa aqui também. Mas vou se espalhar com a mão. Eu acho que eu passei bem. Toma, Jana. Vai então passar creme no rosto. Pronto, gente. Aí, meu creme tá na hidratação ainda. Eu vou ver se eu consigo fazer outras coisas aqui. E aí eu vou mostrando a vocês. Se não, só na hora de condicionar. E final de ação, 5 de 27. Vou tirar a hidratação do meu capelo agora. Eu falei a vocês que eu demoro, né? Aí eu fiz algumas coisas. Que não deu pra mostrar, né? E... É isso. Eu saí também. Então... Por isso que eu... Demorou também. Mas mesmo assim... Eu cheguei e fiz algumas coisas. Cheguei antes de meio-dia, eu acho. Ou era meio-dia já. Não lembro. Aí eu fiz algumas coisas. E... Agora eu vou tirar. Gente, eu tirei a hidratação pra ser condicionador. O shampoo, eu até falei mal, né? Que resseca. Que não é ruim, mas resseca. Mas esse condicionador... Véi, é muito bom. Muito bom. Aqui tem que dizer que ele é turbinado e tal. Acolho de riso, manteiga, de carité, azeite de oliva. É para cabelo santificado, sem secado e sem brilho. Realmente, meu cabelo tá precisando de bastante coisa. Como eu já falei, que tá bem ressecado. Mas, gente... É muito bom. Muito bom. Hidrata bastante, bastante. Agora, né? Eu vou mostrar como tá o meu cabelo. E vou finalizar. Depois eu venho mostrar pra vocês como tá finalizado. Beleza? A tira e o condicionador já foi. Ainda vou finalizar. E é isso. Não tá aparecendo muito. Mas, assim, tá surreal. Tá muito bonito. E... Agora eu vou aparecer com ele finalizado. Querem ver? Oi, meu povo. Já acabei de finalizar. Eu pedi pra Diana finalizar no cabelo. E esse é o resultado. Eu amei. Sério, tá muito lindo. Sério, deu outra vida. Outra coisa. Ainda tá ressecado, óbvio, né? Mas eu amei. Sério. E aí, o que vocês acharam? Qual é a definição, gente? Me digam aí nos comentários se você gostou desse vlog. Deixa nos comentários também que eu trago mais. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Me segue no Instagram. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, gente. Me... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.